Novo Cântico, número 26, Ao Deus Grandioso Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Os grandes feitos vejo da Tua mão Estrelas, mundos e truvões rolando A proclamar Teu nome na amplidão Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando atravesso bosques e florestas Ouvindo a brisa, pássaros cantar Ou vejo além montanhas altaneiras O Teu poder e glória proclamar Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando percebo que na cruz maldita Por Seu amor Jesus morreu por mim E me livrou do jugo do pecado Alivertendo sangue carmesim Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão Eu hei de estar de joelhos entre os santos A mais humilde ver adoração E então cantar eternamente ali Grandioso és Tu, grandioso és Tu E então cantar eternamente ali Grandioso és Tu, grandioso és Tu Amém